Bom dia pessoal, eu entrei rindo aqui porque o Willems hoje não para de falar. Ele está injuriado com uma questão que a gente vai tratar daqui a pouco também. Mas eu estou aqui com o deputado de Nilson Lopes, que convocou a Energiza para vir aqui explicar esses aumentos absurdos e súbitos e inexplicáveis na tarifa de energia elétrica. Está todo mundo reclamando. Eu encontrei até uma pessoa que está fazendo rifa, deputado, aqui na Assembleia. Uma pessoa que está fazendo uma rifa para poder pagar a conta de energia elétrica. O senhor convocou e veio aí o advogado Ricardo Xavier, né? E o diretor. E o diretor também. E o que eles disseram, justificaram, vocês acataram, como é que foi? Angélica, o diretor chegou aqui e fez duas afirmações que comprometeu todo o restante da conversa acerca de acreditar no que foi dito. A primeira coisa foi que não houve registro de aumento de queixas sobre preço de energia no estado do Acre nos últimos dias, ou no mês de agosto. Sendo que até manifestação marcada na frente da Energiza tem. Sendo que as redes sociais estão bombando, que ninguém aguenta mais pagar uma energia tão cara. E ele disse que não registraram isso. A segunda foi que o ventilador consome mais que um ar-condicionado. Então, questões como essas tornam difícil a gente compreender hoje a verdade sobre este absurdo. Nós estamos cobrando aqui que a Energiza cumpra o que ela prometeu para o consumidor acriano. Que foi trazer uma energia de qualidade e com preço justo. Até agora, nenhuma coisa nem outra. Pelo contrário, o preço da energia disparou. E a qualidade e a eficiência não melhorou. Então, nós precisamos que a Energiza cumpra com a promessa que fez com o povo acriano. E nós vamos estar aqui na Assembleia Legislativa e dentro da CPI apertando para que a qualidade da energia melhore no estado do Acre. Agora, deputado, a minha dúvida é a seguinte. É uma empresa privada, mas eu acho que posso até encarar como se fosse uma concessão pública ou não posso? Pode, pode. A Energiza está prestando um serviço por um período. A Eletroacre ainda existe, tem a sua estrutura. O fato é que não há como a população do estado do Acre, que paga uma das energias mais caras do Brasil, se manter dessa forma. Nós precisamos de saída para essa questão. Temos aquela decisão já da Justiça Federal, que talvez no mês de novembro ou dezembro, se tem uma resposta lá em Brasília, que é aqui cerca daquele reajuste de 18%. Isso está em questionamento na Justiça, já foi decidido que aquilo é ilegal aqui no Acre. Mas tem também os altos tributos, o ICMS. Nós vamos ter que nos debruçarmos sobre este assunto, porque a maior parte da renda familiar está comprometida. E não tem como o cidadão acreano continuar com essa energia de má qualidade e cara. Muito bem, agora eu vou dizer para o senhor o que a população toda está dizendo. Arrocha, deputado, porque ninguém aguenta mais mesmo. Com detalhe, pessoal, a Energiza, ela não gera energia, ela só distribui a energia gerada. Ou seja, é como se ela fosse um atravessador de energia, né deputado? É por aí. A CPI, que está em uma das suas etapas de oitiva, hoje em caráter especial, convocou a Energiza para vir até aqui, o diretor da Energiza, para trazer as explicações. Para que a população fique sabendo, uma das explicações que eles deram é que o mês de agosto é um mês muito quente e aumentou o consumo em 30%, porque os ar-condicionados, os ventiladores demoram, consomem mais energia para poder refrigerar o ambiente, entre outras coisas que eles falaram. Mas isso não justifica esse preço tão alto da energia no estado do Acre. Muito obrigada, deputado. E você aí que está em casa e está nos acompanhando aqui, prestou bem atenção no que o cidadão ali disse para os deputados, que não houve aumento de queixas, eles não registraram queixas. Portanto, gente, o jeito é queixar-se, procurar Procum, Ministério Público, todo mundo, e registrar as queixas. De repente até o leite de ocorrência, né? Por que não? Daqui a pouco a gente volta, porque aqui no Notícias da Hora você sempre sabe de tudo em primeira mão.